O ano é 1830. É nesse Brasil histórico que nasce a maçonaria na progressista cidade de Campos, com a fundação da loja Firme União, em 16 de fevereiro, na igreja de São Francisco, com os veneráveis padres Manuel de Assunção Pereira e José Antônio Pereira Palma, vigário João Carlos e o monge beneditino Domingos de São Bernardo, entre outros. Para alguns, sua origem está na criação do mundo. Para outros, se perde na noite dos tempos, com as primeiras ordens iniciáticas desde a antiguidade. Para a maioria, seu berço são as corporações de ofício dos pedreiros livres na Idade Média. Mas a história da maçonaria moderna começa quando a grande loja de Londres aprova e publica, em 1723, as constituições dos franco-maçons da muito antiga, reta e venerável fraternidade. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. O objetivo é a indagação da verdade, o estudo da moral e a prática da solidariedade, trabalhando pelo aprimoramento material e moral e pelo aperfeiçoamento intelectual da humanidade. Mais conhecida pela sua divisa de liberdade, igualdade e fraternidade, a ordem tem como princípios a tolerância, o respeito mútuo e a liberdade absoluta de consciência. E assim se tornou decisiva na história de vários países. No Brasil, não seria diferente. As maiores personalidades do Brasil dos últimos 200 anos passaram por esta galeria. Aqui, no Palácio Lavradio, fundado em 1832, foram realizados grandes e memoráveis debates que mudaram a história do país. Para citar apenas três, entre os maiores feitos da nossa história, a maçonaria teve participação ativa e fundamental na independência do Brasil, na abolição dos escravos e na proclamação da república. Entre seus vultos, estava o próprio D. Pedro I, que também era maçom, recebendo o codinome de Guatimozin, o último imperador da civilização asteca. Os passos da liberdade, o Brasil e a maçonaria se orgulham de grandes nacionalistas, como José Bonifácio de Andrade e Silva, Gonçalves Ledo, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da república, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Miro Peçanha, Rui Barbosa e tantos outros maçons que forjaram a nova pátria entre as colunas desse palácio maçônico do Lavradio, no Rio de Janeiro, onde funcionou o Grande Oriente do Brasil e hoje está instalado o Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro e a poderosa Assembleia Estadual Legislativa Maçônica. O ano é 1830. É nesse Brasil histórico que nasce a maçonaria na progressista cidade de Campos, com a fundação da Loja Firme União, em 16 de fevereiro, na Igreja de São Francisco, com os veneráveis padres Manuel de Assunção Pereira e José Antônio Pereira Palma, vigário João Carlos e o monge beneditino Domingos de São Bernardo, entre outros. Há 170 anos, nasceu aqui a maçonaria em Campos, inaugurando um período de esprendor, de grandes conquistas e muitas lutas, que celebrizaram os nossos irmãos e a terra campista. A abolição da escravidão no Brasil é um exemplo das inúmeras contribuições da maçonaria na história do país. Na luta pela liberdade dos escravos, destacou-se um gigante e inesquecível cantista, José do Patrocínio, que imortalizou seu nome como o tigre da abolição. A maçonaria também participou decisivamente na implantação em Campos do primeiro sistema de energia elétrica da América Latina, substituindo os antigos lampiões a gás e a óleo de baleia em 1883, tendo entre seus notáveis o presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Portela. A diversidade de atuação da maçonaria está presente em muitos campos, como no impulso à Igreja Batista, através do missionário Salomão Luís Ginzburgo. Ele aqui chegou em 1893 e depois foi para São Fidelis, onde após várias perseguições, fundou a loja maçônica Auxílio à Virtude e a primeira Igreja Batista da cidade. A contribuição da maçonaria também é reconhecida na luta em defesa dos direitos da mulher, com a fundação de uma das primeiras lojas femininas do país, a Anitta Bocaiuva, em 1902. Entre seus expoentes, Maria da Conceição Souto Maior Pereira Pinto. Participou e contribuiu ainda para obras e instituições, como a Santa Casa de Misericórdia de Campos, através do obstinado senador José Carlos Pereira Pinto. A Escola Cardecista Jesus Cristo. Casa do Pequeno Jornaleiro, que há 30 anos atende crianças carentes. Associação Comercial Industrial e, mais recentemente, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Essa linha ascendente de realizações foi firmemente apoiada por sucessivos prefeitos maçons, como Francisco Portela, Manuel Rodrigues Peixoto, César Nascentes Tinoco, Júlio Feidit, Aquiles Salles Ferreira, João Barcelos Martínez, até o atual e reeleito prefeito de Campos, Arnaldo França Viana. Sem dúvida nenhuma, a maçonaria, que sempre teve uma grande importância na história desse país, aqui no município não é diferente. Os nossos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estão muito vivos. E no nosso governo, nós procuramos agir desta forma. Com igualdade, com um governo participativo, com liberdade para todos, trabalhando com justiça social para diminuir as desigualdades sociais. E é fundamental para o nosso governo a presença desses ideais maçônicos e a presença e o apoio maciço dos irmãos da maçonaria. Em Campos, existem hoje cinco lojas maçônicas. A Fraternidade Campista, fundada em 1913, com a fusão das lojas Firme União, de 1830, Boitacás, de 1873, e Honra Saldanha Marinho, de 1895. Tem como atual venerável, o médico Alfredo Diegues. A loja Progresso, número 204, está completando 130 anos. Foi fundada em 3 de dezembro de 1870, sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil. A loja Progresso, também é fundadora da loja Auxílio à Virtude, de São Fidelis, e ainda tem como co-irmãs em Campos, as lojas Atalaia do Sul, de 1919, Dignidade e Justiça, de 1970, e José do Patrocínio, de 1978. Juntas, fundaram há três anos a loja Luz de Itabapuana, no novo município de São Francisco. É com todo esse presente e passado de lutas e vitórias que estamos celebrando os 130 anos da nossa loja Progresso, com os olhos voltados para o futuro. Trabalhamos incessantemente a pedra bruta para que a liberdade, a igualdade e a fraternidade continue sendo os grandes ideais da humanidade nesse novo milênio que começa. Nós não podemos viver de passado. A maçonaria no passado fez a independência, a república, a abolição da escravatura, a lei do ventre livre, hoje não. Hoje nós temos que preparar os nossos irmãos para exercerem no mundo civil, levando ao mundo civil todos aqueles pensamentos que nós discutimos nas nossas lojas maçônicas, todos aqueles postulados que a nossa instituição faz com que cada maçom assuma esse compromisso de defendê-los. Então nós queremos um mundo com mais dignidade para o ser humano, nós queremos um mundo onde tenha mais cultura, mais educação, mais saúde para o nosso povo. Então nós queremos realmente dedicar todo o nosso apoio à juventude para que eles, homens do futuro, que vão dirigir esse país, vão dirigir essa nação, tenham absoluta certeza de que farão realmente um belo serviço à família, à pátria e à humanidade. E por isso é que nós vamos cada vez mais investir na Ordem Demolay. Nós estamos no Rio de Janeiro com cerca de 40 capítulos da Ordem Demolay. Inspirada no grande mestre dos Templários, Jacques Demolay, a Ordem Demolay para crianças e jovens de 12 a 21 anos também está em pleno funcionamento em campos. E é nesses futuros novos líderes que a maçonaria deposita toda a sua esperança e força na eterna construção de um mundo melhor. Pai nosso, como filhos de pais carinhosos e compreensivos, invocamos tua divina proteção para todos os pais e mães de nossa paz e de todo o mundo. Dignante a derramar tuas bênçãos sobre nossas mães, que nos tem oferecido seus excezantes cuidados em todos os anos de nossas vidas. Pedimos tua bênção para todos os que trabalham acamando os que sofrem e ajudando os que são necessitados. Ajudai-nos a conduzir nossas vidas com retidão e patriotismo para que sejamos dignos daqueles que lutaram por nossa querida Pátria servindo a nossa cultura e nos segurar ela. Que Deus te abençoe, pai. Que Deus te abençoe, pai. Que Deus te abençoe a causa da Ordem Demolay. Amém. 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 Amém.